Nosso futuro é sombrio, haverá grande extinção Aquecimento global, nos porar num caldeirão Mare subirão de nível, alagamento terrível Cidades sucumbirão, estão dizimando os povos Países originários, facilitando o desmate Por parte de incendiários, será queimado o que resta Desta amazônica floresta, por insanos perdoários O mundo pegando fogo, o aquecimento é global A cheias no Rio Grande, o desespero até tó Natura desrotegida, vai estimir toda a vida Deste planeta avissal, na Amazônia O desmate feita por gente tirada Divisando o sol, eslufra a natureza profana Vai transformá-la bem breve, como a ciência descreve Numa terrível savana, cidades sucumbirão Estamos na infecção da floresta tropical Se transformar em savana, corremos risco total De ver toda destruída, muitas espécies de vida Da Amazônia original As chuvas serão escassas E toda vegetação Que o cloro exuberante Serão gramíneas no chão Com poucas árvores dispersas E pouco tempo imersas Em triste desolação Chico, Fábio, Mussol, Canazá Se toda vegetação Que o cloro exuberante Serão gramíneas no chão Com poucas árvores dispersas Em pouco tempo imersas Com poucas árvores dispersas Chico, Fábio